E o homem, Alexandre Padilha? Uma palavra? Não, fique à vontade. Mas eu vou ter... É, fique à vontade para definir o homem, Alexandre. Porque o político é democrata. E o homem? É difícil, se eu falar disso, é difícil. Qual a diferença de ter sido, em 2009, ministro dessa mesma pasta de Lula, quando ele vivia o auge, nacionalmente, para hoje, em que a política está polarizada, é necessário saber se há diferença ou não há pra ti. Ministério da Saúde. Qual o maior legado que você deixou para os próximos ministros deste país, Alexandre Padilha? No Ministério da Saúde. Com a Dilma. Para o mundo inteiro. No comando da Ousada TV Meio, a emissora que mais cresce no país, vem aí a edição 33 do programa semanal de entrevistas Pódica Liberados, comigo e com Leila do Vôlei. Uma entrevista com o ministro das Relações Institucionais do governo Lula III. Fatos emocionantes e incríveis. Desde a ditadura até os momentos atuais do país. Imperdível. Pódica Liberados. Oferecimento Superbet. Seja super! Tchau, 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 tchau.